E hoje tu és também produtor e realizador. E vamos já para aí, porque pelo que sei, e confirma-me se estou mal informado, mas disseram-me que tu tinhas estado fora, Marrocos, a fazer um documentário, eu não sei muitos detalhes, o que eu vou perguntar é mesmo... Vou-te contar tudo. Eu não sei, eu não sei de nada, tu disseste que tinhas muita coisa para me contar. Vou-te contar tudo. Portanto, começa a desbobinar, meu caro. Vou-te contar tudo. O que é que estiveste a fazer em Marrocos? Quanto tempo? Já agora. Apá, ao todo ainda foram ali uns meses, em várias viagens. Eu conheci um miúdo, que hoje é um grande amigo meu e é meu sócio, que fez este filme comigo, Guilherme Cabral. E conheci-o quando eu estava a realizar uma série que eu fiz para a Psico Radical, que realizei, chamado Humorista. E ele editou comigo essa série. E demos-nos muito a bem, a trabalhar. E depois eu fiz o Sábado à Luta, na SIC, e trouxe-o também para trabalhar lá na edição. E continuámos-nos a dar bem. E depois ali acabou o Sábado à Luta e eu estava um bocado farto. Apetecia-me fazer outra coisa. Apetecia-me não estar a representar. Estava farto de me mascarar e ter cabelo espolado e coisa, e dar-lhe gás e falância. E pá, estava saturado. E o Guilherme lembrou-se, é pá, tenho uma ideia já há muito tempo, que era achar aí um miúdo, num sítio qualquer do mundo, que gostasse muito de futebol e mostrar o impacto que o futebol tem na vida do miúdo. E eu achei, é pá, isto é uma boa ideia. E começámos a trabalhar nisso. Eu lembrei-me de Chefshaun, em Marrocos, que era um sítio que eu já queria ir há muito tempo. Que têm aquelas ruas brancas e azuis, são muito conhecidas aí tudo, nos roteiros cá do Marrocos, aparece sempre Chefshaun. Fomos, uma primeira viagem, encontramos um miúdo. Nunca tinha sido a Marrocos? Já tinha ido a Marrocos, mas nunca tinha ido para aquela zona. Encontrámos um miúdo, tivemos lá uns dias, viemos, montámos um bocadinho, vimos que havia história, fomos mais de umas três ou quatro vezes, em 2014. E às tantas, quando demos por nós, ao fim desses meses todos, de quatro ou cinco idas, tínhamos ali quase 150 horas de filmagem. E pronto, e decidimos que, pá, isto já deve chegar para fazer um filme. E começámos a montar aquilo, a editar, ainda nos demorou uma data de meses. Primeiro transcrever tudo, tivemos que contratar um intérprete, transcrever tudo e fizemos a nossa história. Acabámos o filme, eu comecei a mostrar, começámos a mostrar o filme, fomos fazer ali uma pesquisa à net de distribuidoras internacionais, não sei o que. Arranjámos uma distribuidora internacional, que nos vai lançar o filme agora em outubro. Entretanto, eu mostrei à SIC, porque estava Liz de Guito, já tinha gasto o meu dinheiro todo naquilo. O Luís Marques da SIC gostou do filme, licenciou o filme, ou seja, comprou os direitos para passar o filme. Passou dia 6 de junho, na SIC, um documentário em árabe, teve mais de 10% de share, à meia-noite, pá, não foi nada mal. E pronto, e agora estou nesta aventura. Meu caro, mas isso tem zero de comédia? Não tem comédia. Isso não é a gel. Não é comédia. Isso não é o gel que conhecemos. Isso não é o gel que conhecemos. Não tem a marca d'água do gel, tem outra, ou melhor, tem o gel, tem a marca d'água do gel, mas não aquela que nós conhecemos. Exatamente. Pronto, eu não apareço. Isso era, ali a seguir ao Sábado à Luta, 2013, há dois anos, eu, epá, decidi, agora eu quero fazer alguma coisa onde eu não apareça. Porque essa série que eu realizei para a SIC Radical, o humorista, eu gostei muito de fazer isso. De estar de fora. E só dar ricas. É, pá, e a decidir eu, sobretudo na edição, que é uma parte que eu gosto bastante deste processo, decidir eu para que lado é que vai a história, etc, era uma coisa que me deu gozo. E eu já gostava muito de documentários há muito tempo. Aliás, já desde o russo, eu sempre usei muita técnica de documentário nos sequetos, né? Ou seja, coisas a acontecer no dia-a-dia, cortado com depoimentos... Para a câmara. Para a câmara, pronto. Basicamente é o que é um documentário. E, epá, aí foi esta aventura e agora, pronto, pelo menos este próximo ano a gente vai andar em festivais. Esta distribuidora que nós acordámos também tem uma agência de festivais, vai-nos meter aí nos festivais, vai-nos vender o filme por aí, para televisões. Portanto, estou aqui um bocado curioso de ver como é que vai ser isto. Eu estou um bocado curioso em ver a reação das pessoas que são teus fãs, não é? Por um lado, vão ficar surpreendidos, surpreendidos vão ficar de certeza, porque o gel está-se a meter uma coisa que não tem nada a ver com o gel que as pessoas conhecem e que associam aos homens da luta e aos galáxicos, aos projetos mais recentes assim da comédia. Por um lado, vais surpreender pela positiva, porque, espera aí, este caixa final até tem uma sensibilidade e tem... Por outro lado, se calhar as pessoas vão ficar decepcionadas, não é? Estão que perdeu-se aqui... Ele desde que largou a seringa. Desde que largou a seringa, já não está muito... Para mim, foi sempre aqui. Está muita chata agora. Foi sempre a chata. Isso não estás... Apá, sinceramente, eu estou-me a cagar. Estás-te a cagar, é isso que eu queria perguntar. Estás-te completamente a cagar. Estou-me a cagar. Eu acho que se... São fãs. Apetece de fazer. São fãs, tenho que aguentar. Senão, não são fãs, não é? Sim, mas vais conquistar outros fãs, não tenho dúvidas nenhumas. Ah pá, sim. Possivelmente. Sim. Eu não vi, pá, eu confesso que não vi. Portanto, isto vai estar em cartaz. Olha, ele passou agora nessa antestreia na SIC, cá dia 6 de junho. O que eu vendi à SIC foi o direito de passar 5 vezes em 5 anos. Portanto, para o ano, a SIC vai passar outra vez. Vai ser o nosso sozinho em casa. Eu aviso. Todos os anos vai passar. É o sozinho em casa. Está sozinho em casa, passa o Natal. Agora passa o teu documentário. E o que é que saiu dessa tua experiência para ti? Deve ter acontecido alguma coisa na tua vida. Tanto tempo em Marrocos. Eu não sei se te envolveste muito com a história do miúdo. Sim, bastante. Ficaste a conhecer bem Marrocos. Experimentaste muita droga marroquina. Não sei o que é que tu fizeste lá. Droga marroquina eu já tinha experimentado. Sim. Não é difícil. E não é preciso ir a Marrocos para ir para a droga marroquina. Mas sim, mudou-me. Olha, primeiro mudou-me o facto de eu ter parado de fazer comédia. Comecei-me a rir muito mais. Sério, né? Comecei-me a rir mais. Eu não sei se isto é alguma coisa freudiana, se o Freud te explicaria isto de alguma maneira. Tu eras um gajo mais sério quando fazias comédia? É pá, era sobretudo pela pressão de ter que fazer comédia. É pá, eu felizmente trabalhei muito desde aí 2004, 2005. É pá, nunca parei. Foi a Revolta dos Peixéis de Nata. Vai tudo abaixo. Só vai tudo abaixo. Foram quatro. Mais Kalashnikovs. Mais Homens da Luz. Festival Eurovisão da Canção. É pá, felizmente sempre tive muito trabalho. Depois eu gosto disto. Foi até a altura onde eu trabalhei mais. Portanto, a mim soube-me muito também arranjar uma coisa que eu estava a fazer, que me estava a dar gozo, sem ser... A comédia, sem ser rir. A comédia. Nem é sem ser rir, é sem ser fazer rir. Ou sem ser, exatamente, sem o rir fazer parte da tua profissão, não é? Ou ter que fazer rir. Sim. E o que é que eu agora... Porque eu muitas vezes, tipo, sobretudo na altura em que andava a trabalhar mais, chegava à casa, também era eu o argumentista, não é? Sim. E aí, o que é que eu vou fazer amanhã? Já tinha tudo marcado, pá, às oito e meia da manhã, sair de casa, chegar à casa, tipo, às oito, oito, nove da noite, dez da noite, e ainda não saber o que é que vou fazer amanhã. E aí, o que é que eu vou fazer amanhã? Ah, já sei... A comédia estava-te a dar dores de cabeça, em vez de divertir-se, não é, com ela? É pá, sim, 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 sim. E, entretanto, isso acabou? Portanto, arrumaste essa parte, digamos, profissional? Por enquanto. E então começaste a rir muito mais, a curtir-me a rir muito mais? Comecei-me a rir muito mais. Gira-me, nunca tinha pensado. Isso, de facto, faz sentido. Sobretudo... Não, começaste a rir, começaste a usar a comédia na perspectiva do utilizador, não é? Não é? O gajo... Nem por isso, comecei-me a rir mais no dia-a-dia. É. Eu tenho uma teoria sobre isto. Eu acho que quando tu trabalhas em comédia, sobretudo quando é da tua responsabilidade o argumento, a ideia, né? E não apenas a performance. Tu é como se estivesse a ver o mundo com umas lentes que te fazem andar sempre à procura quase de um lado defeituoso. É como se eu estivesse a olhar para esta mesa e ver qual é que é o defeito desta mesa. Olhar para ti, como é que eu vou pegar neste gajo e transformá-lo em algo que seja gólico. Risível, risível, sim. Percebes? E eu acho que isso a mim afetava-me. E eu até acho que era razoavelmente bom nisso, não é? Sim, mas parece que andavas com esses óculos muitas vezes. Sempre, sempre, sempre. E sobretudo depois, quando foi nos Homens da Luta, que foram os últimos anos, andava mesmo a mexer no lixo tóxico, no lodo, que é a política, não é? Que tem zero de comédia. Epá, tem muita comédia. Não, mas tem mais tragédia. Mas tem muito mais tragédia. Tem muito mais tragédia. Tem muito mais tragédia. Muito mais. E é podre. Sim. E cheira mal. Muito mal. Muito mal. Sim. E eu acho que, pronto, este período, epá, recuperei-te, saiu um bocado, estou mais leve. No entanto, foste para uma realidade... Também no dinheiro. Pronto. Meu caro, é assim, mas isso é assim. Mas se correr bem, vais ter depois o retorno disso. Ou se não, pego o megafone outra vez. Pronto. Ai, Santa Combadão. Santa Combadão, camarada. Tu deves ter muitas histórias dessa tua experiência, que estiveste lá na road. Muito tempo. Tu deves ter passado todas aquelas histórias de digressão, onde aconteceu-te tudo, desde, sei lá, desde tocar em sítios marados, até a sede e os marados. E preso. Tiveste preso à conta do... Muitas vezes detido. Ah pá, sim, pá, sei lá. Queres que eu te contar alguma? Já me contaste-me aquele do bombeiro, que é extraordinário. Eu uma vez de Carlinhos, o machista gay. É tão bom essa história. Câmara escondida. Câmara afastada, não era escondida. Ou seja, câmara longe. Eu vou ali para um quartel de bombeiros e eu começo a, tipo, ok, a cena, ó Carlinhos é atraído por bombeiros e eu começo ali com um bombeiro. É pá, você gostava de ver a sua mangueira. E ele começa a entrar na cena e às tantas já me está a dizer se eu posso passar dali a meia horinha que a casa dele é ali perto. Ah, mano. Eu assim, a olhar de lado assim para a câmera e eu assim, é pá, só espero que a câmera... Ficou mais apertadinho. O que é que aconteceu? O que é que sentiste nessa altura? Tiveste o medo? Não, não tive o medo. Eu só pensava assim, pá, só espero que isto esteja a ser a apanhar. Só espero que os gajos estejam a apanhar isto. Porque é bom demais. Estás a ver. Era essa a preocupação do bombeiro. Mas isso, cinquentão. Machão. Machíssimo. Então, olha, passa daqui a bocadinho. Passa a ir daqui a bocadinho. A gente já fala. Mas eu li à minha casa. A gente já te apaga o fogo. Ou então apagas-me do fogo. O bombeiro. Eu comi-o, mano. Se quisesses, fazias aquele bombeiro. Fazias aquele bombeiro. Mas ainda a propósito da tua cena de ficar mais leve. E eu estou curioso com a tua experiência em Marrocos. Mais leve por um lado, mas por outro lado vais para uma realidade. Marrocos, a ideia que eu tenho de Marrocos é que aqui dá um país... Sim, já levas uns choques... Um choque cultural, assimetrias também sociais, não é? Há lá os muito ricos e os muito, muito bobres. E presumo que o teu contacto foi com pessoas... Pobres. Pobres. E isso mexe também em ti ou não? Mexe. Mas se calhar não dessa maneira tu estás a falar da cena de ser pesado. Porque mesmo assim Marrocos não tem nada a ver com, por exemplo, a Argélia ou a Líbia. Os países que até estão em guerra, etc. Em Marrocos ainda não há isso, felizmente. Mas ali a zona onde nós estivemos era uma localidade pequena. É porque tu é em Marrocos, em sítios tipo Marrakech, Otanjer, Casa Blanca. São cidades grandes. Acabas por... Já estão bastante europeizadas. Sim, ou ocidentalizadas. Ou ocidentalizadas. Mas ali onde nós estávamos não. Mesmo as mulheres já muito tapadas. Aquilo Marrocos, Marrocos puro. Marrocos roots mesmo. A primeira coisa que me bateu logo muito foi a quantidade de miúdos, pá. Que é um choque do caralho. A gente está aqui que é só velhos na rua. Pá, a gente chega lá, aquilo lá e tipo... 70% da população tem menos de 20 anos. É só putos por todo lado. E ali fez-me um bocado recordar uma data de coisas da minha infância. E eu não estava nada à espera disso. Aquela... Porque, pá, eu quando era puto e tudo, é a mesma coisa, que somos da mesma geração. Crescemos na rua? Na rua, mano. Jogar a bola. Não sei o quê. E ali é... É aquilo. A cena. A escuta da escola. Tudo a jogar à bola. Até a mãe a chamar. Muhammad, não sei o quê. Todos sujos. Apá, essa vivência de rua, de muita malta... Então, afinal, não somos assim tão diferentes? Não, não somos nada diferentes. Eu acho que não somos muito parecidos com eles. A questão religiosa neles está muito mais presente do que cá, mas em termos culturais eu acho que nós nos damos muito bem. E, apá, e depois era filmar, né? Filmar, filmar, filmar. Todos os dias, na casa do miúdo, com o miúdo, com os amigos, a jogar à bola, na escola, etc. E depois aconteceu uma coisa que aí, se calhar, foi onde eu ganhei mais. Que era, a gente não percebia nada. Porque eles falam árabe entre eles. O francês, eles só falam francês. Eles falam três palavras. A gente estava a falar de miúdos com nove e dez anos que nós andávamos a filmar. Tudo árabe. E então, a gente, ao princípio, eu e o Gui, eu e o Guilherme, a gente olhava um para o outro e, apá, filma, 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 vamos filmando, né? Mas há tantas, tu, de tanto ouvires e não percebes nada, começas a prestar atenção a outras coisas, tipo expressão corporal, tom de voz, etc. E, no âmbito da filmagem... Isto está a ficar a sério. É, pá, começavas a perceber quando é que interessava e não. E depois, quando nós chegámos e começámos a... E vínhamos com uma ideia. Ok, pá, aqui isto, acho que eles falaram disto e que elas falaram disto. Quando recebemos a transcrição... Nada a ver. Nada a ver. Mas abriram-se muitas portas e disseram assim, ah, aqui os gás estavam a dizer isto. Então foi uma grande redescoberta quando chegaste cá. Completamente. Perceber o que é que tinhas filmado. Completamente. Isso são duas etapas distintíssimas do trabalho lá, a filmar, a filmar, a filmar. Cá a começar a ler, a começar a construir. Ah pá, foi um trabalho que me deu muita gozo. Eu estou... Como é que se chama o documentário? Dia do jogo. Dia do jogo. March Day. March Day. E estreia dia... Estreou dia 6, de junho, na SICA. Mas vai estar em cartaz? Vai entrar agora em mercado internacional no catálogo da distribuidora que nós temos acordo, que é a Phil Sales, em outubro. Mas nos cinemas não vai estar nos cinemas? Não, não vai estar nos cinemas. Só em festivais. Pronto. Eu mandei aqui para o DOC Lisboa, ainda estou à espera da resposta, por acaso gostava bastante que eles selecionassem. Sim, claro. Mas o circuito de cinema, sobretudo em documentários, é festivais, não é? Pois, claro. É festivais. E é muito limitada, porque só as pessoas que vão aos festivais é que vão ver. Não, mas depois... Há de sair depois... Sobretudo nas plataformas online pagas. Ok. Que é o que eles querem fazer depois para o ano, no fim do próximo ano. Eles agora querem vender para canais de televisão e depois de venderem alguns, querem meter tipo nessas plataformas, no tipo Vimeo Pay, não sei o quê, iTunes, uma hipótese de entrar no Netflix em alguns países. Pá, agora vai para o mercado, vamos ver como é que vai correr. Ah, houve outra coisa muito fixe e foi uma cena que me deu muito a trabalho e que me deu um grande a gozo. Foi, nós chegámos cá e quando começámos a construir a narrativa, uma das partes mais importantes que nós lá tínhamos filmado e até que tínhamos, que era das sequências que nós tínhamos mais tempo, era dos miúdos a verem a final da Champions League 2014, o Real de Madrid, Atlético de Madrid, aqui em Lisboa. E nós tínhamos ali os miúdos a ver o jogo e eu às tantas lembrávamos, é pá, isto era porreira, era a gente fazer desta sequência quase uma espinha dorsal do filme e andar sempre, estás a ver um bocadinho dos miúdos a ver o jogo e tens um bocadinho de outra coisa. É pá, só que isso punhamos, é pá, mas a gente vai precisar de uma autorização da UEFA. E pá, a gente logo, é pá, isto é impossível, é impossível, lá começa eu, vou fenar, pá, a UEFA, pá, a Suíça, pá, os gás fizeram-nos um preço muito bom, adoraram o filme, fizeram-nos um grande desconto e foram essas imagens que nos abriram a porta para a distribuição, porque a primeira coisa que os gajos da distribuição perguntaram é assim, pá, vocês têm estes direitos? Vai cair aquele quadro em 5, 4, 3, 2... Não, pode não cair. Vai, vai, vai cair, vai, este quadro vai cair e vai fazer... É o gordo, é o gordo que lá estava. É o lorde, é o lorde gordo que lá está. É o lorde gordo que lá está. Bom, está-se a aguentar. E então quando os gajos, quando eu consegui os direitos e isso depois nos começou a abrir portas para, pá, para ter uma distribuição internacional, eu sei, se me dissesse isso há dois anos que eu ia ter um documentário com uma distribuição, pá, não acreditava. Ia estirar, ia estirar, sim. Não acreditava e no entanto cá estamos. Não, e é o mundo, quer dizer, não estamos a falar, pá, é o mundo mesmo. É pá, sim, é o mundo. É assim, vamos lá ver. É um mercado muito acompetitivo. Pois, claro. Ó pá, saem milhares de filmes por ano, sobretudo no cinema independente. Hoje em dia, que estas câmaras, tipo como as que tu usas aqui, estão acessíveis. Sim, até um gajo da margem se lhe compra, será que comprou? Até um gajo da Odivelas compra, sim. Ou seja, há muitos filmes a sair e isso fez com que o preço dos documentários na venda baixe. Sim. Mas no entanto há muita procura. Claro. Portanto, pá, eu estou bastante animado. Quem sabe se o meu filme não estreia no Japão, na Alemanha, sei lá. E esses festivais, e na volta pode ser chamado um festival no Japão. O estilo maluco beleza continua na moda. O estilo maluco beleza, 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 beleza.